Música Milhões de dólares é quanto? Música A Wharton Senna foi o primeiro ídolo que eu tive de infância Eu tinha 10 anos quando ele faleceu Só que minha família é fanática por Fórmula 1, por automobilismo A gente sempre foi Então eu lembro de correr, uma coisa religiosa Então pra mim ele é mais que um piloto, mais que um cara tricampeão Ele é um exemplo, determinação, de profissionalismo Eu me inspiro muito nele Música Eu acho que o Ayrton, ele ultrapassou aquela categoria Da pessoa famosa Ele entrou numa categoria mítica Que vai além do tempo e do espaço Não habita mais essa esfera do tempo e do espaço Como pessoas como Gandhi, como Mandela Que são pessoas assim Eu acho que o Ayrton, ele tá nesse patamar Música Música